Bom dia, isto tem sido interessante, já lá vão 80 e tal vídeos seguidos. Quero agradecer a todos, antes de mais, por estarem a acompanhar esta viagem, que não é uma viagem fácil, mas que tem sido muito interessante e que tem puxado muito por nós. Hoje acabei de receber aqui uma cena que eu queria receber há algum tempo, que basicamente é um... Ora, bom dia, chegou algo que eu estava à espera mais ou menos há uma semana e que eu estou bastante, como é que eu ia dizer, excitado, porque acho que pode ser bastante interessante. E o que é que é isso? Basicamente é um detetor de metais, que vira todas as caraíbas dos tempos modernos. Mesmo depois do vídeo, eu quero continuar a fazer isto na praia. Oh, porquê é que não me espanta? Porque eu acho que isto tem tudo para ser um bom vídeo, não achas? É um detetor de metais. Que giro! Ai, é mesmo aqueles tipo... Tipo do pauzinho? Do pauzinho. Muito importante vocês subscreverem o canal e ativarem no sininho todas para receberem as notificações, porque é vídeo todos os dias. Já está aqui a pitar. Olha, isso é bom, isso é bom! Eu acho que isso não funciona muito bem, mano. E se está a pitar... Claro que funciona, mano. E se está literalmente a pitar nos pés do nomeiro. Será que detetor é o pé de letra? Ora, bem-vindos a mais um vídeo. Como já devem ter percebido pelo título e pela tabulele, eu comprei um detetor de metais. O que é que eu acho que vai acontecer? Acho que vou encontrar aqui alguma coisa na praia. A praia é grande, pode demorar uma hora e meia, mas eu acho que é possível encontrar ouro, prata, alguma coisa valiosa. Tenho aqui a malta toda comigo que teve a fazer um pique-nique, que vai estar no canal do Diogo. Por isso vou chamá-los e vamos então agora aqui partir para a busca de metais preciosos. Espero que vocês gostem. Se gostarem, tenham um remédio, caralho, podem também subscrever o canal, pôr no sininho de todas e não esquecer que este vídeo tem o apoio da solverde.pt, tem 30€ gratuitos, se fizerem uma aposta de 10€, ficam com 40 no total em freebatch, dobram o vosso repósito e ainda têm 25 jogadas grátis. Passem no link que está na descrição, código Tiago Paiva. Vamos começar. Fala! Bora, mano! Parece o malquinho na praia, mano, olha-lhe para esta merda. Toda a gente está a olhar, ó. É isto que ele gosta, o centro das atenções, o homem na praia, olha para ele, ó. Mano, é sério que isto é uma pita? Olha, olha, olha. Peraí, e estou no fundo? Oh, oh, está aqui algo uma merda, caralho. Fácar, rapa. Caçadona? Tens que ser mais calmo, tens que ser mais calmo. Fácar, hein? Ah, ah, ah. Sabe? Já vi bem-vindos disto. Já? Já vi? Já vi? Então o Garfo é o homem certo para o trabalho. Está a pitar para a faca. Está a pitar para a faca. 100%! Ô Paiva, isto está a pitar a faca. Não dá nada, olha lá. Mas isto está a pitar-te a dar sinal que é tipo ser na praca, ser na praca, está a ver? Começámos a pitar aqui, já estamos aqui. Mano, sabes, quando nós estávamos no Algarve, houve um puto que apanhou um fio, eu acho que todos os dias que é menos a faca, mano. Claro que é faca, mano. Não, 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 tens que ser muito menos bruto, mano, és muito bruto, rapa. Eu vou ser sincero, vamos ser inteligentes. Onde é que as pessoas mais andam? Na areia seca. Vamos para a areia seca. Calma, calma, calma. Imagina, primeiro é que ela vai ter que escavar a boeta de sabertura. Eu sempre que vi gajos a encontrarem-me lá fora, é ali, mano. É ali, 100%. Bora, bora, bora para a areia seca, tens razão, tens razão. Mano, sabes o que é que tinha mais piada? Iza a bolsa das pessoas mesmo e dizer, ei, olha, tenho que ir à Europa. Eu estou com vergonha. Quem tem vergonha passa mal. Quem passa mal, meus amigos. Portanto, encontramos ali miúdas. Não tens ouro, nem prata. Não tens nada. Não tens ouro, nem prata. Ao melhor, tivemos um segmento diferente a partir de umas miúdas giras, só para cortar aqui. Também diz que não é material ou qualidade, mas de qualquer forma... Não, fiz de ver o que era ou se isto está mesmo... Claro, mano. Claro, não. Isto diz, funciona, mano. Vai lá, se continuar a pintar. Ei, desculpa. Ah, era isto? Ah! Vais a ver? Ai, o caralho. Aqui, olha, está aqui. Já posso limpar a praia, nice. Primeiro é que encontramos, uma cena de cerveja, mano. Vai diretamente para o lixo porque eu estou aqui para fazer o serviço público. Nice. Tudo bem. Rafa, para aí. Calveiro. Calveiro. Rafa, calveiro. Calveiro. Mete lá onde é que era, mano. Mano, só estamos a arranjar tampas. Mano, também só começamos isto há 15 minutos, não é? Não, ao invés de ficarmos em lucro, ficamos em prejuízo. Menos dois euros. Bora. Também a roupa. Entregaste essa metela. Como é que eu só deixei que ir e ela desapareceu? Eu sei nem que avesse também é uma superfície, senão devagarinho. Bom trabalho, Rafa, limpar as praias. Juro. É isto que foi recriado. A verdade eu queria encontrar, não era limpar as praias. Mas já agora, se virem à praia, tenta ir não mandar-me para a praia, ó porcos. Ui, olha lá, Rafa. Hum, será mais uma carica? Está aí, está aí mais uma carica. Olha, podíamos guardar aqui para ver a quantidade de lixo que nós apanhando. Duas caricas. Ah, eu vou ser a carregadora de lixo? Beba-lhes o caralho. Mano, esta merda é uma cena até bacana para um gajo fazer umas caminhadas ao final da tarde. Vais andando? Vais andando e de onde? Olha, está aqui. Mais uma carica. Mais uma? Olha lá, está a ver? Ele aqui diz logo que é carica, carica ou prego. Está a ver? Eu já disse para parar de apitar às caricas e aos pregos e ir para apitar só logo. Sim, posso fazer essa. Olha, mas para aí de costa, está a apitar aqui agora para dinheiro. Está a apitar aqui para dinheiro. Dinheiro? É a pista do Rafa que é metálico. Aqui também deve ser uma carica ou uma... É carica? Também é carica. Deixa-me mudar o modo. Oh, a premissa do Paiva para nós estarmos neste vídeo foi. Vamos. Olha, silver. Depois dividimos o que encontrarmos. Estava a ter silver, mano. Espera aí, deu aqui um toque de silver. Enfia-me este na areia. Não, não. Oh, e é silver. Está aqui silver, caralho. Sai da idiota. Está aqui prata, caralho. Sai da idiota. Sai da idiota. Como é que mais penses? Puta, acertamos a pitoa, onde é que está agora? Será pago? Não é pago, mano. Isto não falha. Isto não falha. Comprou produto ontem. Ok. Um expert claro. Então porquê que a pitoa aqui prata? Diz-me lá. Caga, vamos andando. Vamos andando. Tá, mano, era prata. Vai desistir tão rápido, prata. Tem razão, não devemos ter desistido. Acredado, isto é o que a cena das pessoas não sei. Vai em cima de uma toalha de uma senhora. Tem que ir para a prata, caralho. Sai da prata. Aqui diz que é queixo, mano. Não, é queixo ou é prata? Não, agora pita outra cena. É tudo. Está aqui tudo. Pode ser uma moeda. Está aqui um tesouro. Levanta a tuva. Pode ser dos teus anéis ou assim. Estás carregado agora do OnlyFans. Vamos para ali. Vamos para ali, mano. Em busca do tesouro perdido. Oh, 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 oh. Isso é que é latão? Ya, esse burrito mais grosso é tipo caricas e assim. Estás a ver? Está para aqui, rapa. Está para aqui. Estás indo a dar azar. Eu faço que eu ponho uma merda em tipo... 30 segundos. Não menos. Não menos. Não menos. Olha esta merda nas minhas mãos. Espera, deixa ver se não está a estragar. Mano. Olha isto nas minhas mãos. Estás a ver? É uma questão de habilidade. Ui, parei que esse agudo é... Oh, é uma honra. É uma honra, é uma honra. É uma honra. É uma honra. É uma honra. Se calhar era inteligente virmos sem nada. Exato, exato. Não quer esconder o teu rolet lá mais à frente. Exato. Encontrei o rolet. Os 30 segundos já passaram, não é? Podia, irmão. Desculpa. Eu não vou dizer isso. Este está sempre a andar bom. Eu vou te dizer uma coisa. Este pode ser um cego, mano. Estás a ver? Ah, esta préca é grande. Os gajos não deixam cair nada. Exato, mano. É só o pessoal responsável. O responsávelzinho. Mas já não se pode encontrar um fio de ouro, não. Já não se pode encontrar um fio de ouro, não. Não faz sentido, não. O Diogo enterrou aqui uma moeda a ver se encontrava e perdeu. A sério, mano. É na parma, mano. Espera, onde? Não, onde? Não sei para quem, mano. Não sei onde é que ela está, mano. Aí, mano. Era uma moeda de quanto? Dois pão. Não, nem uma moeda nossa. Conseguimos encontrar uma coisa mais perdida, mano. Calma, que o vídeo não acabou. Se eu esqueço, realmente um bom vídeo acaba sempre com uma surpresa. Vamos p******as tudo no restaurante de produtos. Sim, mano. Eu costumo comprar coisas tão boas e... Umas charcutarias e... Pum. Pum. Pum, 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 pum. Com manteiga e é tão bom. Boa merda, hein? Eu adoro. O Paiva está lentamente a adotar o nosso vocabulário. Vou brincar. Eu não sou assim, malta. What the f***? Eu acho que... Não sei porque... Pega lá no bicho. Estamos no canal do Paiva. Pode ser porque, à vontade. Está top. Adoro o canal do Paiva. Podes ser tu, na verdade. Queres um... Não, não sou, não. Não mentes. Só temos é que seguir no Rafa. Porque o Rafa tem jeito perto de ver. Segura aí, Carlota. Deve ser uma... Mas, mano, os dias desde tu... Estava andando? O Paiva. O Paiva. O Paiva. O Paiva. O Paiva. Acabou-se esta merda. Acabou-se. Mano, isto está a me irritar, caralho. Uma vez estávamos numas mudanças de casa. E... Sabes aqueles braços de microfone como tens no teu podcast? No teu podcast? Na tua live? Sim. O Nuno Moura a ajudar-me nas mudanças. E estes braços dobram. Estava-me a ajudar a arrumar aquilo numa caixa. Ele pega. Esta merda não dobra! PÁ! Partiu-me aquela m****. Literalmente. Um braço de 200 de espada. Mas entrou na caixa. Oh! É a câmara, é a câmara. Mas eu acho que o gajo que se vai safar mais nestas tantas ainda vai ser o Rafa. O gajo tem ar de tarzai. Rafa, queres pegar tu no bicho, meu? Como é que... Isto tudo? Olha, pelo tamanho... Eu diria... Eu diria que é um caixão. É isso mesmo. Mano... Desencantar uma múmia daqui. Só rápido. Isto é um... Um tesouro, mano. Olha, vamos decorar esta aqui de paz amanhã, mano. Vamos fazer-se uma cruz, ó. Sem dar-se trono. Está aqui o tesouro. Escreve-me. Está aqui o tesouro. Sem dar-se trono. Onde é que encontramos alguma coisa hoje? É os homens adultos a escavarem numa praia. Opa, nós já conseguimos a escavar em as caricas, né? Olha, deixa... Passa outra vez a máquina, Rafa. Ah... É capaz de ter isto, olha. Então já estamos aqui a escavar esta época. E encontramos aquela merdinha. Exato. Mano, deve ser a grande sensação. Isto é tão difícil... Deve ser uma sensação... Se encontrares tipo um colar ou assim... Tipo um colar de ouro, mano. Deve ser incrível. Mano, eu já perdi 3 ou 4 colares na praia. Eu vi um gajo. Claro, claro. Eu vi um gajo... Eu que eu tive a ideia. Fui vendo tipo o pessoal... Um dia um gajo que encontrou tipo... Dois anéis de ouro. Também encontrou anéis tipo que não valem nada. Só a projetoria. Estás a ver? Mas fiquei chitado com a ideia. Faz o que é que isto te faz lembrar? Te faz lembrar da malta que quer começar o YouTube. Estás a ver? Acha que é chegar, fazer vídeos e... Boa! Mas é que é mesmo. Depois chegas, metes um vídeo e tipo... Aia, mano. Dez pessoas viram as tapiras de casa. Não encontramos ninguém. Já pensaste que eles até podem fazer só vídeos muito bem engenhados? Ou seja, eles deixam moedas a oxidar em casa. Anéis a oxidar em casa. Para parecer que também me gajo. Depois metem em casa. Oh, mano. Está bem. Mas como tu disseste há pouco... Já perdeste os teus colares de ouro na... Ou de prata. Agora é tipo uma praia, mano. E percebes? Acontece. Ao menos eu esta não perco. Ela está presa. É que este cara está a andar com um focalhão na mão, mano. Começa-se uma cena normal, mano. Guarda só isso, mano. Não. Não guarde. Olha lá. Eu acho que ele só fechou ali o material. Mano, isto é grave. O Zé, olha lá, Zé. Mano, isto está a pintar em todo lado. Mano, ali estava a pintar a sério. Sabe o que é que eu acho, mano? Eu acho que não estudeste absolutamente bem. Olha, eu acho que tu vais para casa. Tenha certeza que alguém nos comentários vai saber exatamente como é que isto funciona. E voltamos aqui cheios de paz. E vamos encontrar de certeza. Se calhar combino com mais malta que tem esta, mano. E vimos para aqui 20 pessoas para a vingada estar desta ponte da telha. Tinha boas intenções, meu. Tinha boas intenções e... As intenções estão lá. Limpaste a praia. Obrigado. Fizeste uma boa ação hoje, pai. Digam-me lá o que é que vocês acham nos comentários desta ideia de eu estudar melhor a máquina para eu estudar melhor a máquina e vocês perceberem desta... Máquina claramente não funciona em areia molhada. Não, não. Funciona. Eu acho que funciona. Deve ter aqui. Mantém-me todo lado então. Ela não me para. Ya, ya, ya. É que mamãe do nome. Deve ter lá um bocado doce quando vier cá a casa. Então digam lá o que é que vocês acham de eu juntar aí mais malta, mandar-me a mensagem no Instagram e também façam comentários aí no YouTube para me ensinar mais sobre isto. Juntávamos aqui tipo 20 pessoas, o que quer que seja, e íamos todos aqui para a fonte da telha, ver se encontramos alguma cena. No final, aquilo que encontrarmos depois vê-se o que é que se faz. Ou cada um fica aquilo que encontrou ou então vende-se as psiquiatras a uma cena de valor e dá-se uma instituição, uma cena do género, por exemplo. Obrigado por terem visto o vídeo e vão para o caralho. Olha, então e o tesouro? Vamos cagar no tesouro. Oh caralho!